Fala galera, tudo certo? Recentemente eu fiz um degradê em 5 minutos e coloquei aqui no canal. Hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que a gente pode fazer um degradê bem rápido, nessa velocidade. Acho que o primeiro ponto é organização de bancada. Que organiza? Porque se tudo ficar espalhado, tu vai se perder tempo procurando o pente, procurando a máquina, procurando a tesoura. Isso vale pra qualquer corte do Tenso que fazer isso daí. Agora, claro, que os 5 minutos que eu fiz foi, eu só vou fazer o corte e mandei ver. Eu não conversei com o cliente, não teve nada mais, foi só o degradê. Isso dentro da barbearia não funciona tão bem. Tu precisa conversar com o cliente. E também ele vai se sentir, pô, eu fiz em 5 minutos, o cara terminou meu corte, né? Tô pagando tudo isso, será que vale? Acaba desvalorizando o teu trabalho. Então, dentro de uma barbearia, a gente vai conversar, a gente vai fazer. Em 5 minutos não vai sair o degradê, ele demora um pouquinho mais. E também tem outras questões. Primeiro, que tipo de cabelo que é? É um cabelo muito volumoso, né? Com pontos de concentração de cabelo, onde é difícil controlar o degradê? Vai levar um pouco mais de tempo. Mas de qualquer forma, tu consegues fazer um degradê com bastante velocidade. Vamos estabelecer um tempo. Ah, Felipe, o que tu acha de meia hora? Meia hora eu acho um bom tempo. De 20 a 30 minutos, eu acho tranquilo tu fazer um degradê, tu cortar na tesoura, tu lavar e tu conversar com o cliente. É um tempo que dá. Vocês viram que em 5 minutos, né, claro, só fazendo a técnica, a gente já conseguiu fazer o degradê. Então, é possível sim, nesse intervalo de tempo, vocês fazerem um grande trabalho. Um trabalho que dá pra tirar uma boa foto. Um trabalho que tu conquiste o teu cliente conversando e entregando um grande corte pra ele. Legal? Outros pontos que influenciam também. O tipo de máquina. Tem que ter uma boa máquina, né? Uma máquina que corte, uma máquina que seja eficiente. Isso aí, sem sombra de dúvida, ela vai influenciar. Outro ponto é a iluminação. Tem que estabelecer um ponto de iluminação pra que tu consiga enxergar melhor o degradê. Então, ao invés de tu rodar pelo cliente, para o cliente, encontra a iluminação e vai rodando ele pra que tu enxergue bem o que tá acontecendo. Pegou? É o pente 2 aqui, os 6 milímetros? Tô só trabalhando, o cliente gira, gira, gira. Vamos pro 3 milímetros, que é o pente 1. Beleza? Tô parado aqui, entendeu? Tô pegando, tô cortando. Tô pegando, tô cortando. E só o cliente tá girando. Isso é muito importante e isso influencia bastante na velocidade de vocês. Legal? Então, um degradê. Ele não pode levar uma hora. Ah, Felipe, eu tô aprendendo. Beleza, tranquilo. Uma hora e meia também dá de boa pra quem tá aprendendo. Mas dentro de uma barbearia, já tem uma outra exigência. A gente tem que ter um tempo de 30 minutos pra baixo. Com tudo, tá? Com o atendimento, com o degradê, com o corte e com a finalização. É possível? Com certeza é possível. Tranquilamente tu consegue fazer, consegue respirar e é de boa. Vocês vão ver que com um tempo, em 30 minutos, vocês vão fazer dois cortes. Às vezes chega aquele cliente que tem que encaixar e tal. A gente dá uma aceleradinha ali, tu consegue fazer e atende dois em 30 minutos. O que dá um ganho muito mais interessante pra vocês. Então, pratiquem bastante. Também a experiência, né? De praticar e se desenvolver e escolher uma técnica, ela é fundamental. Felipe, é melhor de cima pra baixo ou de baixo pra cima? Eu, particularmente, prefiro fazer de cima pra baixo. Mas cada um vai ter a sua velocidade, cada um vai ter a sua preferida, né? Ah, eu gosto de baixo pra cima, eu gosto de marcação, eu não gosto de marcação. Estabelece o que que tu gosta, o que que tu queres e foca nisso daí pra que tu tenhas bastante velocidade. Felipe, queria umas dicas sobre degradê e tal. A gente tem uma aula gratuita pra vocês. Já ofereci aqui pra galera. É só tu clicar aqui em cima, vai lá, dá uma olhadinha na aula gratuita. Se inscreve, cara. Ela é extremamente bem detalhada. Fala sobre degradê, fala sobre corte na tesoura. Vários elementos com umas técnicas bem, bem legais que eu ainda não apresentei aqui no YouTube. Certo? Então vai lá e dá uma conferida, beleza? E também, ó, pra me acompanhar diariamente no YouTube, já sabe, inscreve no nosso canal, hein? Todo dia, vídeo às 9 horas da noite. No mais, um abraço pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho